Vai, vai! E a rosa bebeira é do bem querer 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 E mexe, 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 mexe que vem, quer muito mais Vai pra cima, vem dançar, quero ver tudo que é bala Quero ver tudo que mexe, quero ver tudo que é dança Mexe, 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 mexe que vem, quer muito Vai pra cima, vem dançar, quero ver tudo que é dança Quero ver tudo que mexe, quero ver tudo que é bala Mexe, 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 mexe que vem, quer muito mais E a rosa vermelha, reto bem querer A rosa vermelha e branca e verde é para até morrer A rosa vermelha, reto bem querer A rosa vermelha e branca e verde é para até Vai, 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 mexe com meu pai Vai e mexe com meu pai Vai e mexe, mexe mais Vai e mexe, 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 mexe do rebolado Que vem, quer muito mais Vai e mexe com meu pai Vai e mexe com meu pai Vai e mexe, mexe mais Vai e mexe, 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 mexe que vem, quer muito mais O canal de João Carlos e CDs Esperantina No Youtube, acesse E a galera de Esperantina Aquele abraço Esse é bom demais Segura no balanço que o venta vivo